Fala galera, beleza? Aqui é o Lontra E estamos de volta aqui com a nossa série de Simpsons Reach and Run Esse que será não sei qual o número do episódio Porque já estou ficando perdido Mas no episódio passado Nós fizemos 4 missões Então nesse episódio vou fazer mais 3 Para concluir assim Concluir assim esse nível Tá, então a Lisa Mais uma vez vamos seguir aí Tentando encontrar o Bart Vamos falar aqui com o Chefe Wigan Estamos aqui na frente do cassino Do Sr. Burns Vamos ver o que ele tem pra gente Excuse me, Chefe Wigan, can you help? A gente vai ter que comprar uma roupa para realizar essa missão E mais uma vez assim como as outras missões aí desse nível Que aconteceu também no episódio passado Em troca da localização do Bart Eles querem sempre que a gente faça alguma coisa para eles Então sei lá, agora eu vou tentar achar um lugar aqui para comprar roupa Para a gente continuar com essa missão, né? Ninguém quer dar informação de graça, né? Sempre eles estão querendo alguma coisa Ou informação Então bora Tem que procurar aqui agora onde compra roupa Mas se eu não me engano ele mostrou que dá para comprar no mercadinho e no laboratório O laboratório é aqui Vamos comprar aqui Bora A roupa custa R$250, né? A gente tem quase que certo aí o valor Aqui, beleza Lisa maneira Eu acho que é para comprar essa Vamos nessa Ok Era essa mesmo Agora a gente vai ter que ir lá no cassino Voltar tudo Para realizar a missão Onde está o carro? Está aqui Já está meio arrebentado, né? Mas Acho que vai rolar Acho que vai dar certo Muito boa a trilha sonora desse jogo aí Tá, vamos entrar aqui Para consertar o carro Pelo menos esse é o meu objetivo, né? Beleza Bem estreito o lugarinho Beleza, já chegamos Ué Tá, então a gente vai entrar No carro da polícia Vamos embora Então mais uma vez a gente vai aí atrás do cobra Cobra sempre sendo investigado pela polícia Com certeza pelo seu passado, né? Quem acompanha aí os episódios, os desenhos Sabe que ele sempre se mete em crenca Ele é um Tem fama de bandido, né? Podemos dizer assim Tá bem rapidinho Tá bem rapidinho Ah, que legal Ah, legal é que a gente tem que ir para o outro lado A gente foi cair aqui Ah, cara O cara ainda me bota para o lugar errado Então a gente vai ter que ir por aqui mesmo Já está saindo aquela famosa fumaça Vamos ver se vai dar tempo, hein? É pouco Ah, sim Vou ter que pegar uns atalhos aí Não é, não é? Não é, não é? Desculpa, desculpa Ah, estamos perto, cara Vamos, vamos, vamos Ah, cara Não deu tempo Toda a van aí Que parou na nossa frente Mas vamos de novo, né? Fazer o que? Ah, a van Está até ali Pegando fumaça E agora? Uma calça? A van Agora o trânsito parece que está mais agressivo com ele, né? Ah, lá Ah, lançou um item, cara Vamos de novo Então não tem jeito Vou ter que seguir ele mesmo Posso me adiantar muito que ele larga itens, né? Se eu passar à frente eu acabo ficando longe dele E dá falha na missão Que vem agora Tanto 1 Desenso de Desenso A van A van É hora de desenso Ah, está difícil, hein? Acho que foi a missão que Eu mais reiniciei, hein? Nessa série Só, cara De novo, tá bom Essa o que? A quinta vez? Fata que minha voz já está toda zoada, né? Provavelmente eu vou editar e vou colocar rápido Então não Parece que é programado vários lugares, né? Para ele soltar item, né? Sempre para o mesmo lugar Então tem que ficar bem atento Ah, soltou ali de novo item Agora a gente já chega voltando Peguei aquela rampa ali agora Acho que agora vai dar Aquela hora a gente se enrolou um pouco ali Ah, soltou ali de novo Watch where you're going I hope those are recyclable It's wintertime Mia culpa Smashy, smashy And strike three Littering All right We got all we need on this lowlife Now, about your brother I've seen lots of mysterious government types Over at the docks Maybe they sent him on a nice cruise They've got some great package deals these days Five buffets per boat, inclusive Thanks, chief You are a good cop after all Ah, you're just saying that Yes, I am Yay, I won, I won, I won Tá, Lisa elogiou o chefe Wigan, né? Dizendo que ele é um bom policial Dizendo que na verdade foi a gente que fez o trabalho dele, né? Tem uns outdoors bem loucos aqui Olha o pôr do sol Vamos aqui no orelhão Famoso orelhão Vamos pegar um carro aqui A gente vai ter que ir lá no porto No... Que churrasco do capitão Uma barraquinha que ele tem Que provavelmente ele vende alguma coisa Sei lá Vamos lá conferir o que que é Agora que eu tô percebendo Que eu tô com essa picape, né? Por quê? Tá, vamos pegar o nosso carro aqui certinho Isso Ok Vamos falar aqui com ele Vamos ver o que que tem pra gente Uma barraquinha Chana stuff Não sei o que é Qualquer coisa eu... Eu escrevo aí na edição do vídeo O que que é pra vocês Chief Wiggum disse que tem alguma coisa estranha Sabe o peixe do capitão do mar Colete todos os peixes antes do tempo acabar Engraçado que rimou, né? Então a gente vai pegar esses peixes aí De três olhos Eu também não sei se vocês estão ligados Mas normalmente É óbvio, né? Eles tinham dois olhos Só que com a usina nuclear do Sr. Burns Eles sofreram Sofreram um tipo de mutação, né? Sei lá Uma missão aqui de tempo A gente vai ter que coletar 22 peixes Dá pra negar que ficou bem louco, né? Esse peixe com três olhos Agora você nunca vai ser frio e servido com tarpa de suco Da próxima vez, pergunte para os netos, maldito Voltem para o wild Eu tenho que ir É muito legal a troca da música De acordo com o cenário que você tá Bem interessante isso do jogo Eu vou acelerar um pouco mais Não sei se vai dar tempo Ouvir das dúvidas Engraçado que alguns peixes estão bem na contramão, né? É bem pra te atrapalhar mesmo O tempo é curto Ok, passando Faltando sete segundos, hein? Mas foi de boa Radioativo Radioativo, man O homem radioativo Ok, vamos voltar lá, então Vamos voltar na barraquinha do capitão Acho que vai ser a terceira e última missão desse vídeo, né? Bora lá A gente não conseguiu encontrar o Bart Se eu não me engano é nessa próxima missão Vamos pegar essa parada aqui A gente pula aqui Já chega aqui Quebrando tudo, né? Vamos pegar esse atalho aqui Não, não é assim também Calma Olha lá Ó, estamos quase lá Agora o que que ele quer, hein? Ah, obrigado por me oferecer o cachorro do dia Agora, eu posso te dizer Eu vi o teu irmão Realmente? Isso é ótimo Ah, ele estava em uma longa lima E... Ahoy! Várus, ele levou! Tá, ele vai ter que destruir uma limusine E acha o Bart antes do tempo acabar Tá, foi dito que ele avistou o Bart, né? Ele estava numa limusine preta Num carro preto Vamos usar aqui o ônibus escolar No episódio passado a gente viu que ele é bom em destruir Então acho que é um carro bom pra essa missão Talvez não, mas... 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 Acabar com esse cara, mano Tá, mas de cara, tá parecendo que o Bart não tá ali dentro Tweet, empolgando o momentum Não, mas de cara Ah, não Acho que já era, hein Ah lá Esse ônibus escolar é muito bom em destruir Acabamos com a barraca ali do Capitão Destruímos com o estilo Vamos voltar lá pra barraquinha Só acho que eu destruí sua barraca, né Quer dizer, mais ou menos Aí a Lisa fica preocupada, né Porque ela destruiu... A limusine, ela achava que... Que o Bart tava dentro dela Então a gente vai ter que achar o Bart antes do tempo acabar ainda, né A missão não acabou Tá pra entrar Tem outros métodos de entrar, mas eu vou entrar por aqui Tá pra gente entrar aqui, ó Beleza Pra gente entrar no navio Beleza Beleza Esse lugar aqui me parece bastante uma missão do GTA A gente tem que entrar num navio cargueiro como esse Matar uns caras, né Normal Tá aqui ele Bart! I found you! Bart! 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 Snap out of it! I gotta wake him up Bart! How old are you? What's your favorite catchphrase? Kiss my grits It's no use His brain is even more broken than usual All I can do is take you home And get you a diaper Easy as pie The number that is Tá, como vocês viram O Bart não está normal, né Ele não tá agindo normalmente Ele tá meio doidão Aí a Lisa falou que vai levar ele de volta pra casa Não, salvo mais a frente O garoto é encontrado a salvo Tá, então o nosso próximo personagem jogável vai ser a Marge Vocês viram aí que o Bart ficou doidão, não tá falando coisa com coisa Então a gente continua no próximo episódio Já quero agradecer aí pela sua visualização Não se esqueça de avaliar o vídeo aí com seu gostei Pra ajudar no canal É isso daí, gente Valeu E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau